Música O Rio de Janeiro ganhou o maior centro de imagens da América Latina. No último sábado foi inaugurado em Nova Iguaçu o Rio Imagem Baixada, que pretende desafogar as unidades públicas da capital. Com capacidade para fazer até 40 mil diagnósticos por mês, a estrutura conta com equipamentos de ressonância magnética, ultrassonografia, mamografia, desentometria óssea, tomografia, raio-x, ecocardiografia, angiotomografia e litotripsia. Durante o evento, o governador Cláudio Castro afirmou que o novo Rio Imagem vai diminuir o tempo de espera de quem precisa realizar um exame, inclusive de alta complexidade e acelerar os diagnósticos dos pacientes. A população já não acreditava mais que esse equipamento aconteceria, sairia do papel e um ano, um mês e quatro dias depois, segundo o Luizinho, a gente anunciar a obra está sendo entregue. O equipamento mais moderno da América Latina, público, com certeza, de tamanho maior, muito maior do que qualquer um outro. A previsão de 40 mil exames mês, investimento de mais de 90 milhões de reais do governo do Estado, para vocês verem a importância desse equipamento aqui. Só no Rio Imagem Centro, moradores da Baixada tiveram 25% dos atendimentos ano passado. Então a Baixada precisava de um equipamento para cá, para também desafogar o Rio de Janeiro. Morador de Nova Iguaçu, o deputado Carlinhos BNH, comemorou a conquista da população da Baixada. Quem não usa a rede SUS, não sabe o que significa isso aqui. Agora, para a população que muitas vezes fica dois, três meses, na fila para fazer um exame de ressonância, tomografia, isso aqui é muito importante. A demonstração do comprometimento do governo do Estado, quero sempre parabenizar o governador do Estado, o governador Claudio Castro, o secretário de Saúde do Dr. Loizinho, por ter essa carência, essa acessibilidade de olhar para esse lado do exame de imagem, que é um dos maiores gargalos que tem na saúde. Então eu tenho certeza que esse equipamento aqui vai salvar vidas. Para o presidente da Comissão de Saúde da Alerje, o Rio Imagem Baixada é fundamental para garantir agilidade nos diagnósticos e tratamentos. Eu que fui secretário de Saúde durante quase seis anos, sei o valor dessa conquista que a gente está tendo aqui hoje. Um centro de diagnóstico por imagem, talvez um dos mais modernos do país, um dos equipamentos mais modernos do país, o maior da América Latina, vai desafogar muito a nossa rede, facilitar a vida muito dos pacientes que precisam fazer os seus exames o mais rápido possível, para ter um diagnóstico o mais precoce possível. O Rio Imagem Baixada tem os equipamentos mais modernos do mundo para a realização de exames de imagem. Aqui também foi instalado um centro cirúrgico, que vai poder atender os pacientes que vierem realizar esses exames de imagem. O governador Cláudio Castro e o secretário estadual de saúde, doutor Luizinho, fizeram hoje também um importante anúncio. O Rio de Janeiro vai ganhar um Instituto Estadual do Câncer, que vai ficar aqui também, na Baixada Fluminense. Nosso objetivo é fazer aqui com esse centro cirúrgico, pessoas que fizeram diagnóstico de pequenos tumores, precisam saber se realmente é um tumor ou não, a gente aqui tem um laboratório que faz a coleta de exames e nós vamos fazer anatomia patológica e exame de imuno-estoquímica para ajudar na brevidade. A saúde, o tempo é fundamental. um dia, dez dias, trinta dias, diminuir a complexidade de tratamento pode salvar a vida de uma pessoa. Então esse é o nosso objetivo, trazendo o governo do Estado do Rio de Janeiro para o maior problema, que é a alta complexidade. Esse centro cirúrgico aqui também já está preparado para o nosso Instituto Estadual do Câncer, que é a nossa próxima entrega nesse endereço, em que nós vamos tratar os cânceres de alta complexidade aqui, onde a gente está aqui agora fazendo essa entrevista, e vai possibilitar a gente fazer um tratamento também de quimioterapia, de radioterapia próximo da casa de milhares de pessoas do nosso Estado, que tem que se deslocar diariamente num sofrimento sem fim. Chega na porta do Inca, chega na porta de alguns hospitais que tratam o câncer, você vê vans e carros do Estado inteiro, as pessoas, você imagina, a gente vive aqui vendo esses casos, eu vivi isso a minha vida inteira, vendo pessoas, vivi com meu pai na minha família, pessoas se deslocando aí duas horas de garrafamento, duas horas para voltar, às vezes de sonda, às vezes tendo que parar, levar uma garrafa PET para poder urinar no carro, porque essas pessoas estão com vulnerabilidade maior, enjoando, vomitando pelo caminho. Então fazer essa conquista aqui, acho que vai mudar todo o nosso conceito de tratamento de saúde aqui na região da Baixada Fluminense, no nosso Estado. O governador Cláudio Castro lembrou que a mãe morreu vítima de um câncer de mama aos 29 anos e afirmou que sua missão é que nenhuma outra família fluminense perca um ente querido por demora no diagnóstico ou falta de tratamento, como aconteceu com ele. Eu sou uma vítima do câncer de mama. A minha mãe, ela morreu quando eu tinha 4 anos e ela tinha 29 anos e ela morreu de um câncer de mama que, em poucos meses, a levou. Ela está lá intercedendo por mim, com certeza. Eu não consigo conceber que mães, que pais, saiam das suas cidades e tenham que ir para o Inca fazer tratamento de câncer. Eu não consigo conceber que pessoas tenham que sair às 4 horas da manhã de casa 10, 15 dentro de uma van mulheres, muitas vezes, com seus filhos pequenos no colo, senhor. E tenham que passar o dia inteiro para fazer uma quimioterapia lutando pela vida lutando para poder criar os seus filhos. Eu não consigo conceber que o Estado que arrecada mais de 100 bilhões de reais por ano não tem resolvido até hoje a questão da oncologia no nosso Rio. Sei que não conseguiremos fazer tudo porque é impossível. Ninguém vai resolver tudo. Mas uma coisa é um compromisso meu. Nenhum cidadão desse Estado morrerá de câncer sem ter o atendimento necessário perto da sua casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto